Tá jogando, hein, Felipe? Vem varandas com o macho. Como se você espiantou a ou b, mano? Tomou. Tomou. Será que dá pra defusar? Dá pra defusar. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro 337. E, rapaziada, antes de tudo, eu preciso admitir uma parada pra vocês, tá ligado? Que eu não tenho vergonha, tá porque eu não tenho o porquê de ter vergonha disso. Mas eu preciso mandar a real. Eu sou Nutella. Eu sou Nutella. Quando o assunto é Counter-Strike, eu sou Nutella. Eu comecei a jogar já o CSGO e não foi em 2012 quando lançou. Em 2013. Nem em 2014. Nem em 2015, nem... É, não, foi. Foi final de 2016, quase pra 2017. Pra vocês terem ideia, eu nem jogava CS, eu nem acompanhava CS quando a LG, né? Que depois virou a SK, ganharam uns dois majors lá de 2016. É, eu lembro que na época eu só jogava Mine. E eu via pelo Twitter, a galera falando, ah, LG campeã, LG campeã. E eu pensei que, tipo, era um time. E esse time era da LG, né? A LG marca de eletrodomésticos, esse tipo de coisa. Pra vocês terem ideia. É... Mano. Eu sou Nutella. Tô aqui com o Paulinho. Fala aí, Paulinho. E aí, galera. Beleza, mano? Paulinho já não é tão Nutella. Ele, mano, eu lembro dele jogando CSGO quase no lançamento. Eu lembro em 2013, na escola. Nós estávamos no oitavo ano. Dois anos depois de repetir o sétimo ano, eu lembro do Paulinho chegando na escola com dois boletos. Um pra pagar o CS. Qual era o outro jogo, Paulo? Você lembra? Acho que era Black Ops 2. Black Ops 2. É. Paulo já é mais antigo. Mas, não sei ele, porém, eu, Guian Moreira, nunca joguei CS 1.6. Você já jogou CS 1.6, Paulinho? Já. Pior que já, na Lan House. Mas jogou mesmo ou só viu? Tipo, ah, deu uma balada. Joguei. Eu nunca joguei CS 1.6, porque quando eu era muito pequenininho, eu ia na Lan House, né? Isso eu tô falando de, mano, 2006, tá ligado? E eu era criança. Eu tinha, tipo, sete anos, oito anos. Eu jogava GTA, mas eu lembro de todo mundo, né? Em volta da Lan House, jogando CS 1.6. Inclusive, eu chegava. Eu tinha que ficar esperando os Nerdolas saírem lá. Pra ele liberar um PC pra mim. Enfim, vamos jogar esse bagulho. É a minha primeira vez jogando CS 1.6. Conto com o apoio de vocês nesse vídeo. Deixa o like. E, mano, se o vídeo bater 15 mil likes, eu baixo o mod de skins. Tá, já abriu? Cara. Paulinho? O bagulho já abriu, mano. Nossa! Eu lembro desse barulhinho. 2006, 2021, 15 anos depois. Como que é aqui, Paulo? Options. Options? Aí, ó. Cresce é appearance. Small. Isso? Aí, tira esse trance embaixo da mira. Embaixo da mira. A caixinha ali, ó. Ah, tira isso? Aí. É. Tá vendo que ele deixa um pouco mais visível? Coloca o seu nome ali, ó. No player name, tá ligado? Aí dá pra você trocar o ícone de imagem do seu boneco. É isso. Tô nem aí. Tá, o que que eu mudo mais? Nada, né? É, tem um vídeo aí. Se quiser mudar, mas acho que é preciso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 307. Primeira vez no CS 1.6. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Target Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de R$6.000. Link do formulário na descrição. Salte, Italy, camaca. Link, a office, asteria. Tem 10. Só falar muito, cabulzinha, mano. Tem Mireille, não? Eu acho que Mireille nem era de 1.6, velho. Caraca. Com medo de ficar falando uma de besteira aqui. Dá start. Vamos. Espectador, escolher aleatório, CT. Mano, eu vou de AK para de AK. Que isso? Tem que escolher a gente? Não pode escolher a gente, tá ligado? Mano, vou pegar o mais mala. Esse daqui. Caraca, como puxa a faca, né? O 3, não? É, mas aí você tem que apertar com o esquerdo do mouse para selecionar, tá ligado? O 3 e o esquerdo do mouse. Como se fosse atirar. Ah, entendi, papai. Ah, agora eu entendi. Eu tenho uma Classic Knife, tio? Classic Knife? Classic Knife Vanilla, tio? Que isso? Olha, faz animação. Eu pensei que essa animação era do CSGO, mano. Essa animação dele de deitar a faca e pegar com a outra mão. Pensei que essa parada era do CSGO, tio. Rapaziada, aí o Paulo conseguiu aqui achar um servidor, mano. Vamos tirar um X1zão. Mano? Mano? O Paulo tá cheatado, mano. Ele tá girando que nem maluco, velho. É muito ruim, velho. Que que é isso, mano? Como que compra colete? Pressione bike aí. É o B, é o B. Ah, o Kevlar. Mano, essa ciência tá mais alta do que eu acho. A ciência aqui não é igual do CSGO nem a pau, mano. Não é, não é, não é. Tá muito alta, mano. Ele já ouviu eu ter fundo, já. Mano? Vai fora, velho. Como que os caras eram profissionais disso aqui? É muito difícil. Vai tomar um tap, papai. Hehe. Dá ponto ready aí, vai. Como que dá ponto ready? Como que dá pro shot? É Y ponto ready. Y ponto ready. Nossa senhora do céu. Mano, eu acho que eu sou o menor que o Fallen, velho. Vamos lá, rapaziada. Tô aqui no servidor, mano. Chamei uma galera do Insta. Filipeira colou também. Só que ele tá no outro time. Ele é aquele player 1 ali. E o Filipeira já começou passando um comando muito zika, que já mostra pra vocês. O que que eu compro? Um Kevlar. Isso, mano. Round Pistol já começou daquele jeito, mano. Eu vou ruxar escuro aqui, mano. Eu acabei de matar o meu time, mano. Não. Como você é burro. E eu pensei que tinha marotado, mano. Ó o sem cabeça. Tomou. Que isso? Real, mate, o cara do meu time também. Que bombe é essa, velho. Filipe passou um comando muito bom. Que eu não preciso mais... Eita, pilha. Filipe passou um comando que agora eu só preciso, mano, apertar 2 pra vir na deagle. 3 pra faca. Você não precisa mais apertar o botão esquerdo do mouse. Que era algo que tava atrapalhando bastante, mano. Fica muito lento. Corre! Até pisinho, tio. Isso aqui não é comp mesmo, tá? Eu acho que nem tem comp de CES 1.6, mas posteado pela Valve, né? Matchmaking. Isso aqui é um servidor, mano. É um mix. O comando, pra você não ter que usar mais o botão esquerdo do mouse pra trocar de arma, é esse daqui, ó. HUD Underline Fast Switch 1. Tem que comprar munição nesse jogo. Quê? Tem que comprar munição, mano. Cala a boca. A arma não vem, é verdade. Meu pai, amor. Tem que tomar arma aí pra ver. Mas ela vem zerada? Ela vem aqui com um pente. E como, e onde eu compro munição, véi? No menu dá, mas é mais rápido se apertar ponto no teclado. Ponto, eu acho que é ponto. Vê aí. Calma aí que eu tô bugado aqui. Mano, eu acho que comprou, véi. Tem que ver o pente ali se comprou. Pente, tá? Já tomei uma HE. Ó, passou. Quer outra! Quer outra, moça? Eu vou dar outra. Ó, varanda aqui. Cuidado, hein? Valeu, valeu. Mano, será que eu consigo comprar uma AWP agora? Pior que eu consigo, tá? Vou comprar também, Ria. Comprei uma AWP, tu nem é. Só que eu fiquei sem colete. Mas a AWP sem colete, dá nada. Vou cravar fundão aqui. O time rushou o fundo. É muito esquisito, mano. Concha do mar! Esse quatro carreta! Esse quatro carreta! Esse quatro carreta! O que é carreta? Carreta! Vem, caminhão! Tem isso aqui. Tá jogando, hein, Felipe? Nem varanda se for macho. Como vocês plantaram a AWP, mano? Tomou! Tomou! Será que a mão vai dar puxa, mano? Será que dá pra defusar? Dá pra defusar. Mano, o bagulho não fez barulho. O tiro! Eu vou de famas agora também. Salve, QCM! Salve todo mundo aí que entrou. Pra ajudar na gravação desse vídeo. Será que tem como dar pezinho? Mano. Tomou, tomou, tomou o costal. Boa, rapaziada. Vamos começar a jogar sério agora. Alphi tá grátis aqui, mano. Tô muito exposto, velho. Que fuso sem porta? Não, ele estrefe, tá? Pior que você estrefeou muito, tá? Ó o CT tomando, ó o CT tomando aí. Eba! Tem mais, será? Tem, tem. Caiu o bunker. Caiu o bunker. Dois, acho, tá? Ó, não acho que é isso. Aí eu tomei a Alphi também, vou imaginar. Já falei, 15 mil likes. Eu baixo o mod com skins e jogo um CES 1.3 com skins pra vocês aí, tio. É só com 15 mil likes, só deixa o like aí. Vamos de L4 novamente, rapaziada. Só que agora, mano, vamos comprar kits de um defuse, tá ligado? E é sempre importante também as granadas. Não dá pra esquecer, não. Tá onde, Felipeta? Isso aí é segredo, bebê. Não dá pra esquecer, não dá pra esquecer, tá? O cara vai vir minhas costas. Era você? É, é. Mano, parece ser um boneco que gira, velho. Que estranho. Tio, que pinada é essa, mano? Aí ia acabar minha munição. Não tem como comprar durante o round. Ai, isso. Oxe, agora é meu hospital silenciador? Quanto foi? Taroná. Taroná. Scout. Aí tomou, hein, Henrique. Pra quem não sabe, rapaziada. É... Quando eu resolvi no primeiro campeonato, teve, mano... Da escola de 1.6. Eu... Do campeonato de dança. Eu, Paulinho... É clutch! É clutch do papai! Os caras vão comer meu, rapaziada. É a noção. A noção de jogo do Paianema. Tô dando toque cá louco, velho. Toma, Felipe. Qual você tava? Quase que eu devia ter cá louco. Doide aí, ô cachorro. Aí tomei de pre-fire. Claro que eu tô comprando a última do round. Não sei se é porque eu comprei errado. Não sei se é porque eu comprei errado. Tá sobrando grau. Bora a beijinha aqui, rapaziada. Houve caso de flash. Acabou a bala! Acabou a bala! Matei o Henrique. E o Felipe me pegou de alto. Lá do TR, agora, rapaziada, tamo perdendo. Zerou aqui meu KD. Mas eu tinha matado já uns 18. Vou comprar essa USP com silenciador, mano. Pra jogar liso. Dá pra comprar USP, Felipe, de TR? É, então. USP de TR. Você viu? Tira. Aham. Silenciadinha ainda. Mas dá, né? Tipo o valorante aqui, tá ligado? Opa. Tem um aqui no fundo. Troca aí comigo, irmão. Tamo tirando. Ó, Ria, eu tô jogando com o bordas pretas. E você? Também tô jogando com o bordas pretas. No vídeo não vai tá pra vocês, rapaziada. Porque vai esticar. Aí vai aparecer 4x3. Mas eu tô jogando aqui com o bordas pretas. Beleza, ó. Tirei no corpo morto. Olha esse louco rush. É meu time, mano. E eu f***i no cara. Não tenho mais bala. Eu sou um merda. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotar já uns 6 vezes. 12. Dosada. Dosada. Ou, 12. Olha o P, tá? Acabei de perceber. P90, irmão. P90. É meu time. Eu sou merda. Ai, eu ia pegar na faquinha. A movimentação foi lisa, que vocês viram. Vamos fazer uma jogada diferenciada aqui, rapaziada. Que eu faço bastante na Dust. Padrãozão. É muito mais fácil comprar com os botões, viu? É muito, é muito. Mas não é zero, mano. Zero intuitivo. Bem ou sem cabecinha? É difícil dar tap. Dica, barra. Tem que dar a cabeça. Não morreu? Eu tô recarregando. Pina mais. Pina mais. É isso. Fui recarregado nada, mano. É da hora a casinha aqui. Vou tentar fazer uma abertura da A. Embora não seja com respawn muito interessante. Mas eu vou tentar aqui abrir a A de alto. Mano, duas kills. Já tá suave pra mim. Ó, ninguém aqui pôr. Pôr aqui, mano. Como que a sua balada não pegou? Ah, pegou sim. O cara demora pra cair, velho. É um bagulho muito esquisito, velho. Que smoke esquisita, velho. Só ganhou uma lata. Vai se for... Felipe. Pegou na faca mesmo, safado. E eu não percebi. Nossa, o MM joga muito. O MM joga muito. Retiro aí, mano, as acusações. Olha esse zoom. Olha esse zoom, pai. WTF? Bagulho não tem scope. É só zoom e zoom. Esse round eu prometo fazer a diferença, guys. Spray control. Spray control. Não foi daqueles. Foi da muito. Eu falei que esse round ia fazer a diferença, guys. Eu falei que esse round ia fazer a diferença, galera. Confia, mano. Ah, esse é o meu time. Tô tentando na C4. Se perder esse round é 15x15. Mas eu não gosto. Eu gosto de 16x14. Acabou. Eita, rapaziada. CS 1.6, mano. Achei divertido. Achei legal, tá ligado? Eu tentei me colocar nos anos... Isso nos anos 2000 ali, né? 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Na real, até 2012, quando o CS foi lançado. Só que a partir ali de 2009, mais ou menos, outros jogos começaram a aparecer, né? Como o Combat Charms, Crossfire, enfim. Mas eu gostei. Eu achei interessante. Eu achei legal. Aprendi algumas coisas também. Como, por exemplo, que a movimentação da Classic, que ele, tá ligado? Deita e joga pra mão esquerda. Não é do CS Goal. Vem do CS 1.6. Gostei também de saber de onde veio o nome Krieg. Que eu confesso que eu nem imaginava. Enfim. É isso, rapaziada. Só lembrando que no canal Cachorro 337, todos os dias, dois vídeos novos. Forre lá, tá ligado? Naquele sitezinho roxo. Twitch.tv barra Cachorro 337C. É isso aí, guys. Eu e eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.